Por algum motivo misterioso, Paulo Borrachinha aceitou enfrentar a Ekran Aliskerov no UFC 291. Já falei aqui, é o quinto do mundo a ter 84 quilos enfrentando um campeão mundial de combate sambor com uma única vitória dentro do UFC sendo desranqueado. Isso tendo acabado de renovar o contrato com a empresa, ou seja, teoricamente em bons termos, pra ganhar a bagatela de um milhão de dólares. Pelo menos é o que ele garante. Num podcast e na última coletiva de imprensa, Dana White já apareceu usando outro tom. Disse que o brasileiro explana números longe da realidade, que nem sempre o número 5 luta com o número 3, que as coisas são mais fluidas, etc. Até tô me perguntando aqui se os caras assinaram mesmo essa renovação contratual ou se essa não é a última luta do último contrato e Borrachinha ainda não renovou. Tão querendo pressionar o cara. Só que o presidente do UFC também, obviamente, não tem interesse em ficar desmentindo, queimando os seus ativos, os lutadores. Então costuma ser bem escorregadio, evasivo nesse tipo de resposta. E pra ele não deve ser nada fácil ficar calado nesse tipo de situação, porque a declaração do Borrachinha inflaciona o mercado. Tipo, se o Borrachinha tá ganhando um milhão, por exemplo, o Dustin Poirier vai e bate lá na porta e pergunta por que não ganha o mesmo. Enfim, como não veremos contratos assinados, vai ficar no Disse Me Disse. O lance é que a repercussão sobre a próxima luta com o Ikran Eliskerov foi tão ruim que o Borrachinha chegou a dizer no Twitter que o UFC tava mentindo. Aí ficamos novamente na berlinda, porque é verdade, o Dana White chegou a anunciar Borrachinha vs Robert Wittaker em fevereiro desse ano. Borrachinha garantiu que não havia assinado nada e a luta não aconteceu. Pelo sim, pelo não, é fato que a empresa anunciou oficialmente o brasileiro contra o Ikran Eliskerov no dia 29 de julho, UFC 291. E as consequências são, um, se perder o brasileiro, despenca no ranking. Dois, se vencer, não pode ter nenhuma lesão ou suspensão médica, mínima que seja. Se não tá fora do duelo contra Hanset e Maiev em outubro. E três, será que ele consegue bater 84 quilos no final de julho e depois repetir a dose menos de três meses depois? Pode ser que não, borrachinha pesada. O UFC não é bobo, marcou esse compromisso sabendo que o brasileiro dificilmente estaria disponível pra outubro, por isso fez a fila andar. Quem topa esperar é Kamaru Usman, que pediu publicamente a luta co-principal do UFC 284. Hanset prontamente aceitou, mas Dona White torceu o nariz. O problema do careca era um só, não vai fazer peso casado. Ou o Hanset desce pra 77 ou o Usman sobe pra 84. Ambas essas opções parecem factíveis. O Usman há muito tempo quer subir e o Hanset, com tempo de preparo até outubro, morando em Abu Dhabi, poderia bater 77 quilos pra três rounds. O ponto é que o nó entre eles parece que foi desatado. Hanset disse hoje em seu canal no YouTube que só tem um alvo em mente, abre aspas. Quero dizer o seguinte pro Usman, estou pronto, apenas assine o contrato. Vamos fazer dinheiro, vamos lá, vou arrancar sua cabeça. Não me importo com o peso, pode ser 77 ou 84. Sinceramente, acho que essa luta é ideal pra ambos. Usman teria o adversário mais notório possível depois de perder o título, e Hanset ganha a chance de adicionar em seu currículo o nome de uma lenda. Se vence, o Lobo tá com um Tyro Shot até 77 quilos, mesmo que a luta seja com 84, e vai se inserir ali pelo hype, né, num Tyro Eliminator até 84 quilos também. Ainda mais se o Ikran Aliskerov venceu o Borrachinha e virar top 5. Lembrando que a única derrota dele na carreira foi pro Hanset Maev. Mas vamos lá, a pergunta do momento é, quem será favorito quando Usman e Hanset estiverem trancados no mesmo cercado? Existe por aí uma teoria de que o Usman envelheceu e seus melhores dias ficaram pra trás. Sinceramente, não discordo, mas acho que não é tão grave assim. Porque aos 36 anos e cheio de problemas físicos, principalmente nos joelhos e nas costas, é claro que o Usman não tá no auge, no topo das suas possibilidades. Já falei aqui no canal que a situação chegou num ponto do cara não conseguir mais andar em calçada de cimento por causa do impacto. Esse foi um testemunho do Joe Rogan. Ao mesmo tempo, a diferença de experiência entre eles, principalmente em lutas grandes, é gritante. E também não dá pra argumentar que o Usman não é competitivo. Na primeira luta contra o Leon Edwards, ele tava dominando até levar o chute na cabeça. E a segunda foi 3 rounds a 2 apertado, com muita gente pontuando o inverso a favor do pesadelo nigeriano. Eu resumiria a situação dizendo que o Usman não tá de fato no auge, mas também não tá longe dele. Tá com 85, 90% das suas capacidades totais. E isso já é suficiente pra vencer 99% da concorrência. A questão aqui é se o Hanset faz parte desses 1% capaz de bater o segundo melhor meio médio da história do MMA. A única métrica nesse caso é o Gilbert Durinho. O Hanset passou por um fio de cabelo, por um jab duro conectado no primeiro assalto. Porque não fosse ele, ele teria perdido os dois primeiros rounds e, portanto, a luta. Já o Usman também balançou contra o brasileiro, mas recuperou logo a compostura, dominou o segundo round e nocauteou no terceiro. O Usman ainda tem a melhor defesa de quedas da história da categoria, com 97%. Já treinou com a equipe olímpica americana depois de ser campeão da segunda divisão da NCAA. E pra quem tem um ótimo jab e seu principal treinador é do boxe, o Trevor Whitman, também goza de envergadura superior. Isso significa que se o Hanset for pra cima que nem maluco, vai encontrar uma base de concreto que nem encontrou contra o Durinho e gastar força à toa. Vamos combinar que Usman, Kevin Holland e Lee Gleang não são do mesmo planeta quando o assunto é wrestling. Então tudo leva a crer numa luta mais paciente em pé, como o Lobo fez contra o Ikran Aliskerov, outro que não conseguiu quedar. E aí, o jab com envergadura superior e a experiência falam mais alto do que a velocidade e a pujança do jovem de 29 anos? Essa juventude também pode levá-lo a não dosar o gás e começar a faltar a partir dos 10 minutos contra um perito em conservar energia pra 5 rounds. Pra mim, Usman ligeiramente favorito, 52 a 48 que seja. Ainda assim, Hanset vai ser zebra pela primeira vez na carreira. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse casamento que tá madurinho, madurinho pra ser anunciado? É melhor do que Hanset e Maeve versus Borrachinha? E quem vocês acham que é o favorito? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E não percam o último vídeo em que falei sobre a opinião de Israel Adesanya sobre Yamblarovic versus Poitain. O nigeriano acha que o brasileiro não vai vencer. Razão ou emoção? Vocês entendem tudo clicando no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. E aí Obrigado.